Oi amada, vamos pra mais um vídeo da Lovito, a gente já tava morrendo de saudade desses vídeos da Lovito porque estamos há um mês já sem, amigas, por quê? Porque deu enchente aqui no Rio Grande do Sul, vocês já sabem daí não chegaram as encomendas, obviamente, a gente também passou um período ilhado aqui na minha cidade não tinha como chegar aqui se não tô de barco, né? Não vou nem colocar o rastreamento como eu sempre faço, que sempre mostra ali que vai de 12 dias, 10 dias nunca chegou nem a 15 na verdade, já compartilhando descontinho pra vocês, pra quem não sabe tá aqui os descontos, tá amigas, vocês têm 15% de desconto com o meu cupom lovebc772 já decora esse cupom aí que nem eu decorei e também tem outro cuponzinho, que na verdade é uma palavra-chave secreta que é só tu colocar a Karine lá na barra de pesquisa da Shopee e daí, depois que vocês escreverem o meu nome lá na barra de pesquisa tu vai apertar na Lovito, que vai ser a primeira coisa que vai aparecer na tua pesquisa e lá tu vai abrir uma página secreta, maravilhosa, cheia de cupons, com cupons de até 100% de desconto, tá? mas fica ligadinha nas datas que estão nos cupons e nos horários, porque tem horários específicos e eles são limitados então quem usa primeiro é quem ganha olha o tamanho desse pacote, gente o que que é isso, né? um travesseiro, basicamente e ele tá lotado de coisas e novamente a gente vai ter parte 1, parte 2, que nunca dá pra botar tudo num vídeo só vocês têm noção que esse é o pacote que mais me trouxe a ansiedade? porque os outros chegaram em 10 dias, gente isso daqui demorou um mês tô tipo assim, tô louca, surtando pelas coisas que tem aqui e é claro que eu fui naquelas coisas assertivas nesse pacote aqui não tem tendências, tá? só peças básicas talvez básicos, que são tendências também mais básicas, gente básicos peguei coisas diferentes que eu ainda não tinha pego pra mostrar a qualidade pra vocês e conhecer também todos os tipos de produtos da Lovito inclusive tem um pedido que eu recém fiz que tem um kit de unhas, tá? de fazer as unhas umas 20 peças ou mais maravilhoso já fiz a seleção aqui do que eu vou mostrar em cada vídeo eu vou deixar a bolsinha que eu peguei pro próximo vai ter calçado nos dois também que eu priorizei as peças de inverno então vamos começar pelos calçados ele vem super protegido, né? ele vem naquele saquinho da Lovito mais uma caixinha e temos mais um slingback ele é lindo, lindo, lindo olha isso que perfeição ele parece uma joia eu sinceramente não esperava que ele fosse tão bonito assim, gente não sei mas essa textura dele muito gostosa olha que linda essa joia aqui em cima ele é uma delicadeza, ó também tem essa estruturinha no nosso salto o salto baixinho ele é menor do que os outros, tá? vou até experimentar pra ver se realmente vai servir no meu pé peguei o tamanho errado do meu sapato, tá? ele ficou muito certinho no meu pé não recomendo que vocês façam isso porque na verdade esse tamanho aqui que eu peguei ele é como se fosse um 34 aqui no Brasil porque eu peguei 36 eu não sei porque eu fiz isso se estava acabando realmente eu não sei ainda bem que o meu pé é bem pequeno então assim vai dar pra usar vocês vão ver como é que fica tá no limite aqui, ó vou tentar dar uma forçadinha pro meu pezinho entrando mais aqui na frente ele é da mesma marca que o outro sapato que a gente tem da Lovito também, tá? que é dessa marca Fashion e olhando procurando defeitos nele eu encontrei, tá? não pense que eu não encontro quando eu procuro olha só vocês estão vendo que aqui na sola dele tem um vãozinho ó eu acho que isso daqui podia ser mais bem colado eu tô mostrando tudinho pra vocês que eu não sempre faço eu sou bem sincera, né gente? tamanho 36 como eu falei errei no tamanho devia ter pegado 37 38 como eu sempre faço eu não sei o que deu em mim não sei eu não sei olha esse salto quadrado que coisa mais chique ele é quadrado aqui e afuniladinho na frente né? escarpazinho peguei este casaquinho que é mais caro assim de chanelzinho que nem um branquinho que eu peguei na Lovito e também peguei um blazer tem forro olha que legal eu não esperava tanto, tá? porque o outro que eu tenho nesse modelo aqui ele é bem mais simplesinho aquele branquinho que eu disse esse aqui é muito superior ao outro mesmo é ótimo ótimo, ótimo olha esse tecido aqui, ó é um tecido lindo ele é muito tweed, sabe? bem caro de tweed chega a ser até mais espinhentinho assim igual o tweed acho que até por isso que eles colocaram forro porque, gente até o braço dele é forrado não tô acreditando que eu comprei esse casaquinho na Lovito gente, foi muito barato ó, vamos botar só pra gente ter uma noção de como fica na hora é a blusa que não tem nada a ver, né? não encontrei etiqueta de composição nele mas é óbvio que eu vou olhar pra vocês ali na Lovito provavelmente o forro é poliéster e o que falar desses botões, né? olha que lindo e não é só esses botões que são lindos, não olha o botão da manga maravilhosos também eles são mais delicadinhos ó era uma calça que eu namorei por muito tempo que é uma calça daquelas que eu amo peguei no tamanho M essa calça já tô olhando aqui na minha embalagem porque eu sempre olho, né, gente a cintura e o quadril pra mim são os principais lugares porque eu não costumo ficar curta porque eu não sou alta também, né? mas às vezes dá na cintura mas fica pegando no quadril e eu odeio isso, né? odeio ficar com o quadril esmagado então eu prefiro que fique a cintura larga mais o quadril direitinho porque daí a gente ou faz uma pence ou a gente leva na costureira ou a gente bota um cinto só que se o quadril tá amassado não fica elegante e a gente não fica confortável e é uma tristeza, né? e o quadril dela ficou bem largo e ela é toda cheia de prega aqui na frente olha que linda vai ficar um caimento muito bonito dessas pregas aqui, ó amei a cor também, né? é uma cor básica é muito boa pra gente ter a gente consegue botar uma blusinha mais diferente ou com uma blusinha básica mesmo vai ficar lindo vai ficar estiloso tem uns bolsinhos faca fake aqui nas costas não tem bolso de verdade na frente que pra mim é uma grande tristeza porque eu amo um bolso tem um zíper aqui do lado ó é, a princípio está funcionando tudo bem o zíper, tá? olha como ela é larga, gente maravilhosa, né? eu amo roupa assim vocês não têm noção vamos olhar um acessóriozinho? peguei uma meia calça fazia anos que eu tava de olho numa meia calça dessas mas eu nunca pegava dessa vez ah, eu vou pegar e agora tá bem alta as meias calças ainda mais com estampa, né? então eu aproveitei eu achei que era bolinha e não é bolinha é coração ah, pelo menos é um coração bem pequenininho, né? é bem discretinho linda linda isso aqui no inverno fica uma beleza que só um look todo ao black, sabe? sobretudo ao black a gente bota com um coturno ou uma bota de salto vai ficar maravilhoso até com um tênis, gente com o Air Force vai ficar perfeita essa meia calça aqui ela fica bem transparente ela é um pretinho bem fino porque é pra destacar a estampa mesmo e antes de abrir esse blazer que eu tô de olho faz muito tempo eu vejo que tem muitas meninas que assistem os vídeos porque as métricas do YouTube mostram pra gente que elas assistem os vídeos e não se inscrevem no canal então eu te peço, amiga venha ser mais uma amada te inscreve aqui no canal aqui a gente troca, né, gente? vocês me deixam um link de peças que vocês gostam da Lovito e eu amo quando vocês me mandam no Instagram fotos das comprinhas de vocês e eu amo mostrar minhas comprinhas pra vocês também a gente realmente tem uma troca de amiga aqui então vem fazer parte de ser mais uma amada uma querida do meu coraçãozinho porque aqui a gente fala de moda acessível, né, amada? e pra ti que já é uma amada que tá aqui comigo queridona maravilhosa peça o teu like lembra de comentar um churro da Léo qualquer coisa pra crescer ajudar a crescer esse canalzinho afinal nós estamos chegando em 20 mil inscritos e obrigada por estar aqui comigo obrigada também por quem tá lá no meu Instagram comigo te convidou a estar lá também que eu finalmente comecei a criar conteúdo pra lá também são conteúdos diferentes, tá? carinha, eu quero ser lá tu vai ver um pouco mais da minha rotina porque tem muito mais por trás da moda eu não sou só moda, né, gente? gente, eu acho que eu errei no tamanho aaaaaa olha o tamanho desse blazer ele é muito grande peguei no tamanho M por que que eu fui pegar tamanho M, gente? o tecido dele é bem gostosinho ele é um tecido fininho ele não é aquele blazer mega estruturado igual eu gosto mas ele tem ombreiras também, tá? uma ombreira bem fininha de escratinha aqui a parte aqui do colorinho dele ela é mais estruturada da última vez que eu reclamei que um casaco era mais fininho que eu acho que era uma jaqueta de couro as meninas falaram ah não, Karine mas isso é muito bom por que tu mora aí no frio e a gente aqui não consegue encontrar terceiras peças que são amenas pro nosso pro nosso calor então aqui fica uma dica já pra ti, ó esse blazer que eu vou deixar o link hoje ele é um blazer fininho então é um blazer pra ti que mora no calor que vai usar daqui a pouco no shopping vai usar no trabalho no ar-condicionado daqui a pouco pra ir na igreja dentro da noite que às vezes pra mim é ruim porque eu moro no frio pra caramba então assim, ó pra mim se for grosso é melhor mas eu tenho que enxergar a realidade de todo mundo, né então, né eu acho que ele ficou um pouco grande ele ficou numa pegada mais estilosa assim, ó eu achei ele lindo mas eu realmente errei no tamanho eu devia ter pego um S talvez eu dê esse daqui pra minha irmã e eu pegue outro S pra mim a cor dele eu achei perfeita, tá eu me sinto até mais bonita com esse tipo de cor e eu tenho uma calça da Lovito que vai combinar muito com esse blazer, ó eu vou deixar o último, tá que é uma das coisas que eu mais amo comprar na Lovito e é uma surpresa e agora eu vou mostrar o que é que eu comprei na Lovito calcinha, gente tô precisando de calcinha então eu peguei na Lovito, né peguei tamanho M são assim, ó ó é bem o estilinho que eu já uso elas são fininhas não é cheia de textura e de coisas pra marcar na roupa ó, aqui tem até uma etiquetinha olha que legal, gente ela é 95% de algodão e 5% spandex eu nem sabia provavelmente eu vou pegar mais a próxima vez fica bastante atrás ela é mais pequenininha vou esconder um pouquinho maior atrás, tá inclusive eu tô programando, gente uma compra só de maquiagem pra testar uma da Lovito com você vocês sabiam que tem maquiagem lá? veio uma branca no kit que eu peguei azulzinha e a verde porque são cores que vão ficar discretas e vamos pro último que tá escondidinho aqui maravilhoso que é o quê? uma coisa que eu vou comprar e eu falo muito pra vocês comprarem também então, né, vamos conversar olha o que aconteceu dentro daquele pacote tinha tudo isso daqui realmente tinha uma peça de roupa ali dentro daquele pacotinho mas vai ficar pro próximo vídeo porque é uma peça de verão essa daqui é uma meinha que eu recebi de brinde vocês acreditam? recebi dois brindes, gente ela é de algodão também com elastano tem um ursinho eu comprei um anel também maravilhoso na verdade eu tava esperando esse anel igual uma louca agora quando eu abri o pacote eu não lembrava dele ah, ele é de tamanho único porque dá pra regular, né claro se eu me escondo aqui, ó o dedo anelário ele é tamanho 14 só pra vocês terem uma noção de tamanho eu tenho o dedo bem pequenininho ele coube aqui mas dá pra gente regular qualquer coisa o Leandro parece ser aqueles aquela biju que vai perder a cor rápido, tá pra falar a sinceridade gente, eu amei esse brinde aqui, tá porque ele é um conjunto de brinquinhos de brincos piercing, sabe e tipo assim vem um monte tomara que isso aqui dure gente, tomara que dure porque eu já pensei em comprar muitas vezes e nunca comprei tomara que dure gente, as pulseiras que eu comprei na Lovito elas estão durando, tá ó vocês lembram aquela compra das pulseiras essa pulseira da Lovito eu já usei ela várias vezes eu não sei dizer pra vocês se ela tá 100% porque ela parece que perdeu um pouco do brilho sabe mas ela não tá desgastada ela tá bem bonita ainda olha que lindo ficou maravilhoso e eu acho que ainda combinou com o meu brinco, né Karine a pessoa fala pra eu comprar a peça básica como que eu vou ficar estilosa acessório era aquelas cartelas, né que a gente olha lá e fica louca pra comprar eu comprei comprei um dos modelinhos delas olha que lindo muitas opções de brinco veio cadê? faltou um brinco na minha cartela e é o brinco que eu mais tinha gostado ainda eu vou chorar vou pedir pra que eles me mandem outra, né poxa vida o mais bonito eram uns pequenininhos que são uma delicadeza lindos que em mim dá pra usar super porque eu tenho três furos ó essa aqui é a mais delicadinha então é isso amada espero muito que tu tenha gostado desse vídeo me acompanha lá no meu Instagram que é Karine que eu vou mostrando como que vai ser esse processo de reembolsa vou mandar a foto lá pra eles pra ver como é que vai ser me conta qual foi a peça que tu mais gostou não deixa de colocar as experiências de vocês também com a Lovito nos comentários porque ajuda demais as nossas amadas, né gente porque elas vão olhar o que vocês falaram ali sobre tal peça ai, eu comprei tal tamanho e ficou assim ai, eu vi isso tanto e ficou de tal jeito gente, isso é muito importante a gente compartilhar essas informações pra gente acertar cada vez mais nas escolhas das nossas peças e se tem uma peça sensacional que tu vai ser assim ó, Karine tu precisa conhecer essa peça aqui me manda que eu vou fazer questão de entrar lá olhar daqui a pouco até comprar não esquece de curtir compartilhar com as tuas amigas também pra elas conheceram esse universo perfeito que é a Lovito e não te esquece que tu é muito muito, muito amada tchau tchau